E aí pessoal, o Blur aqui, hoje eu tenho uma notícia no canal, não é nada relacionado a youtubers que vocês estão acostumados a ver aqui, mas é relacionado a mim e ao futuro desse canal. O título desse vídeo tá bem sensacionalista, pra ser sincero, mas é a verdade. O canal vai passar por uma mudança drástica e eu vou explicar basicamente por que isso vai acontecer. Sendo bem rápido aqui, eu tinha dois canais do youtube que eu trabalhava muito nesses dois canais. Praticamente dava o sangue pra ele, que era esse canal e um canal de um time que era a Retract. Os dois tinham 1.100 inscritos assim, eu já falei várias vezes aqui que eu não liguei muito, eu não ligo muito pra número de inscritos e tô um pouco me fudendo pra crescer no youtube. Eu faço por hobby mesmo, quando eu digo do sangue pelo canal é que eu faço algum trabalho por fora, tá ligado? Eu perdo algumas horas do meu dia nesses vídeos. E o canal Retract, ele foi deletado do youtube por spam e outras reações lá que eu não faço a mínima ideia. Tipo, eu tinha ficado fora o dia inteiro e quando eu cheguei e fui ver o último upload, o vídeo foi deletado. Eu tenho um amigo meu que também faz parte do canal, também é dono. E ele disse que o último vídeo do canal tava com 1.500 likes e umas 300 views. Tipo, não é normal. Depois disso, ele foi ver o canal depois de umas duas horas e o canal tava fora do ar já. Contatei o suporte do youtube, aquela coisa boa de sempre, como vocês sabem, né? Que todo mundo adora o suporte do youtube, todo mundo fala bem demais deles, né? E tem alguns e-mails aí na tela, vocês podem pausar o vídeo e ler, se vocês quiserem e viram o que eles disseram pra mim. Eu não tenho nada a reclamar do atendimento dos caras, o Victor que me respondeu foi super legal comigo. Mas, enfim, canal pequeno, né? Quase impossível de conseguir de volta, mas enfim. Então é basicamente isso que aconteceu com o canal Retract. E o que vai acontecer com esse canal? Bom, o canal Retract Blur tá ficando inativo porque eu não tenho sentido vontade de fazer vídeos de notícias. Também, quando eu vou fazer, eu sempre arrumo alguma coisa aqui no meu dia pra fazer depois, tá ligado? Ou eu estudo, ou saio pra fora, ou sei lá. Então o que eu vou fazer? Pra não deixar esse canal morrer aqui, eu vou transferir o canal da Retract pra esse canal. Ou seja, vou mudar o nome, vou mudar o logo, vou mudar tudo. O canal vai ficar um pouco em americano, em inglês, tá ligado? E vai ter um pouco de brasileiro também. Ou seja, 50% dividido. Vai ser meio difícil isso no começo, eu já sei disso. Então ao invés do canal ser simplesmente notícias agora, ele vai mudar pra um conteúdo mais de montagem de COD. Um negócio bem da hora que não é novo no YouTube já, vou dizendo, não é novo. Muita gente já viu isso, tem milhares e trilhares de vídeos aí no YouTube sobre montagem de COD. Eu acho que vocês aqui, a maioria dos meus inscritos são do Minecraft, são de, sei lá, outros jogos, tá ligado? Jogos indies, essas coisas. E vocês vão conhecer algum jogo diferente, tipo FPS, tá ligado? Eu ainda tenho alguns inscritos do COD e vocês vão perguntar pra mim, pô, por que ele não criou um canal novo pra Retract? Simples, a maioria dos inscritos da Retract também são inscritos aqui no meu canal. E ganhar reconhecimento quando você é um time de Call of Duty hoje em dia, já faz praticamente 6 anos que o mundo da montagem do COD é disso. E é bem difícil você ganhar os inscritos de novo, a gente demorou um ano pra chegar a 1100 inscritos, sabe? Por isso que eu não vou fazer o canal de novo. E eu vou fazer um canal pra mim fazer vídeo de notícias ainda. Tipo, um por mês, alguma coisa assim, às vezes mais frequente, às vezes não. Vai ter semana que eu vou upar vídeo todo dia aí, se você sabe. E vai tá aí na tela o link, vai tá na descrição também, o primeiro link na descrição, se você gosta dos meus vídeos de notícias mesmo e quiser se inscrever lá, eu já agradeço. Eu sempre tive esse segundo canal aí, pra postar algumas coisas que eu fazia por fora aí, umas edições. Então é basicamente isso pro vídeo de hoje. O primeiro vídeo que a gente já tem já tá pronto. Ele deve sair aí na semana que vem, junto com o novo design do canal, vai ficar muito foda aí. Muito conteúdo novo pra vocês aí. A gente provavelmente vai fazer algumas séries novas aqui no meu canal também. E eu espero que o feedback dê certo, pelo amor de Deus. Então se você gostou desse vídeo, deixa uma mudança, deixa um like, se inscreve no canal. E é isso, até o próximo vídeo.